O índice de insatisfação das pessoas na Europa tem crescido imenso nos últimos anos. Os estudos mais recentes feitos mostram que na Europa o índice que vai numa escala de 0 a 10 está na casa dos 6,6. Em 2016 foram avaliados 36 países do continente europeu. O índice de insatisfação foi medido através da resposta de várias perguntas que eram feitas à população de uma forma aleatória. E nos 36 países Portugal ocupa o 35º lugar. Só não somos os últimos, mas estamos quase lá. A média europeia é de 6,6. A nossa média neste momento é de 5,0. E é interessante, irmãos, quando nós pegamos no índice de insatisfação e colocamos ao lado de um outro índice que as Nações Unidas criaram, que é o índice de qualidade de vida. Também medido de 0 a 10. E em que Portugal tem uma posição bastante boa, com um índice de 7,3 em termos de qualidade de vida. Mas a satisfação nossa é muito baixa. Concluímos que, apesar de termos um nível de vida bastante bom comparado com a maior parte da humanidade, nós somos insatisfeitos. E daí, irmãos, verificarmos no nosso país um alto índice de incumprimento do décimo mandamento. E os irmãos podem abrir as suas Bíblias que quiserem, no livro de Êxodo, no capítulo 20. Hoje nós terminamos esta peregrinação pelos mandamentos, por estes dez mandamentos centrais. E o décimo mandamento, o mandamento final, diz assim, Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçarás. Depois de legislar o valor da vida alheia, de preservar a instituição do casamento, de honrar os bens do próximo e ensinar a viver na verdade, a lei termina com o mandamento que vai ao coração de tudo isto, a cobiça. Ou talvez pelo lado positivo, irmãos, a satisfação com a vida. Se alguém está contente com o que tem, não vai atentar contra a vida alheia, não vai buscar ter relações com parceiros sexuais que não os seus, não se torna ladrão dos bens do outro e não falseia a verdade. Este mandamento, não cobiçarás, nos leva mais facilmente a entender os demais e a entender a interpretação de Jesus. O segredo do cumprimento da lei está no coração do homem. No seu original, em hebraico, a palavra cobiçar tinha o sentido de desejar de forma intensa. Na verdade, este verbo no hebraico dá mesmo a ideia de não fazer algum tipo de esquema para obter o que o outro tem. Não é apenas cobiça no sentido mais geral, mas assim bastante específico. Na versão dos 10 mandamentos que é dada no Êxodo, nós notamos que esta referência à cobiça está muito ligada à vida nómade. Passados 40 anos de deserto, quando os mandamentos são repetidos em Deuteronómio, já há uma alteração deste mandamento buscando mais a ideia da vida sedentária. E em Deuteronómio este mandamento aparece da seguinte maneira. Não cobiçarás a mulher do teu próximo em primeiro lugar. E depois diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem a sua propriedade. Depois nem o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, aqui a ideia já falava sobre propriedade, porque o povo ia entrar na terra, ia passar a ter propriedades próprias, terras e terrenos, e então o Senhor, mais uma vez, chama a atenção disto. Mas, irmãos, legislar o desejo é muito complicado. Como é que nós pomos uma lei a respeito do desejo? A cobiça é um desejo intenso que está no coração. Como legislar aquilo que está no coração? Como evitar que o coração deseje aquilo que vê e que acha bom, bonito, agradável, aprazível? Como deixar de apreciar aquilo que olhamos e reconhecemos como muito bom ou especial e que nós não temos? Bem, irmãos, na verdade, temos que destrinçar este mandamento e perceber que o não cobiçarás estava ligado a três conceitos fundamentais. Primeiro, a cobiça maligna. Segundo, a valorização do material. Terceiro, a satisfação agradecida e confiante. Pensemos brevemente nestes aspectos. Primeiro, a cobiça maligna é aquela que vai além do olhar e apreciar, ou até mesmo sentir um leve desejo. Por exemplo, alguém pode olhar alguma coisa que aprecia, pode até achar que seria interessante ter, mas na verdade não chega a cobiçar porque percebe que aquilo está fora do seu alcance. exemplo, os homens costumam gostar de carros, não é? Então, passa na rua um Ferrari e o indivíduo olha e diz, belo carro. Não chega a cair aqui no campo da cobiça, irmãos, porque na verdade, verdadinha, verdadeira, ele não tem dinheiro para chegar lá. E mesmo que comprasse o Ferrari, a primeira vez que tivesse que trocar uma peça, lá sim o dinheiro do salário todo. Então, ele pode até achar interessante, mas não chega a ser algo que o domina. Um homem pode olhar para uma mulher, achá-la muito bonita, muito atraente, mas pertencendo ela a uma classe social totalmente diferente da sua, sendo, por exemplo, uma modelo internacional muito famosa, ele pode até achar bonito, mas não chega ao campo deste mandamento. Ele pode aí falhar naquilo que é o não adulterarás, porque pode fantasiar, mas não chega a ser a cobiça aqui mencionada. A cobiça aqui tinha a ver com algo que estava de alguma maneira ao alcance, alguma coisa que era possível obter, era possível fazer alguma coisa para chegar lá. É esta coisa que está ao alcance e que a pessoa cobiça e deseja, e que está, digamos, acessível. É aqui que o mandamento fala. Não arranje esquemas para obter aquilo que é do outro, só porque você achou bonito, só porque você achou bom, só porque você gostou. O apóstolo Paulo menciona este sentimento em relação exatamente ao pecado sexual e à avareza. Quando ele escrevia aos Efésios, ele dizia, A palavra que ele usa é o desejo cobiçoso. Este mandamento, irmãos, da cobiça está profundamente ligado à ideia da inveja, pecado considerado mortal. A cobiça é um pecado que os outros acham frio. Ele não é fácil de detectar. Mas ele é tremendamente maligno. É um verdadeiro cancro da alma. A cobiça é a dor causada pela prosperidade alheia. É um pecado oculto. Nem sempre se revela com facilidade. O cobiçoso sofre sozinho. O seu mal lhe faz mal a ele e provoca, por vezes, algum mal ao alvo da sua inveja. É claro que a cobiça pode fazer mal quando ela se torna muito forte e a pessoa age para obter aquilo que é do outro. A cobiça não é só apreciar o bem do outro. Seja material, seja um bem social ou psicológico. Não é só valorizar a família, os bens ou o talento dos demais. É o reconhecimento que pode até levar o indivíduo a buscar ser mais, mas de uma maneira maligna. A cobiça é profunda. Ela é o desgosto pelo bem do outro. E o que sucede é que a pessoa começa a se comparar. E a cobiça diz Isto é injusto. Esta pessoa não devia ter isto. Quem devia ter isto era eu. E daqui a bocado surge o desprezo em relação ao outro. O menosprezo em relação ao outro e que pode acabar na tentativa de destruição. Não cobiçarás, dizia a lei. Porque a cobiça maligna domina a alma. Mas em segundo lugar, irmãos, o não cobiçarás estava ligado à forma de nós encararmos a vida e de avaliarmos as coisas. Quando eu dou à vida o sentido de ter e de prazer, então a cobiça passa a ter precedência. Se a vida para mim se mede apenas nos bens que eu tenho ou no prazer que eu experimento, então a cobiça passa a ser senhora do meu coração. Porque ela está sempre a mostrar-me aquilo que eu ainda não tenho. E está sempre a indicar-me prazeres que eu ainda não desfrutei. Daí que o mandamento dizia não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. Se fosse escrito hoje em dia, diria o carro do teu próximo, os bens do seu próximo, a conta bancária do teu próximo. E é exatamente aí que trabalha toda a indústria do comércio e da publicidade. Na capacidade de aguçar em nós o desejo, a cobiça por algo que eu não tenho. Com a promessa de que esse bem, essa viagem, esse prazer, são tudo o que me separam de ter uma vida plena e satisfatória. Você só precisa disto. Só se está-lhe a faltar isto. Se você conseguir ter isto, então vai encontrar satisfação. E atenção! Há um desconto especial. E neste momento você pode adquirir isto, que vai trazer a satisfação à sua vida com 20% de desconto. Ou então, em 10 vezes, sem juro. Mas é interessante notar, irmãos, que o índice de felicidade das coisas demora muito pouco tempo. Os estudos são às vezes interessantes. E às vezes eu fico surpreendido com a capacidade criativa dos estudiosos. Houve um estudioso americano que fez uma... dentro de uma tabela do índice de satisfação e de felicidade, ele estudou dois indivíduos em situações extremas. Um tinha acabado de ganhar na loteria um prémio de perto de 300 milhões de dólares. e o outro tinha acabado de ter um acidente de carro e tinha ficado tetraplégico. Será fácil os irmãos entenderem que quando ele mediu os índices de satisfação e de felicidade havia uma diferença significativa. Mas, curiosos, irmãos, este estudioso manteve o contato com estes dois indivíduos e passado um ano ele repetiu o teste com os dois. Surpresa das surpresas. passado um ano o índice de satisfação e felicidade dos dois estava praticamente igual. 300 milhões de dólares e tetraplégico. O homem nunca consegue se satisfazer com coisas. Jesus nos ensinou, irmãos, de forma clara que a vida não é avaliada pelo que temos. O Senhor disse no sermão do monte não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. O crente aprende a cumprir o décimo mandamento por uma valorização diferente da vida. Os maiores tesouros desta vida não são coisas e não podem ser comprados. Paz de espírito. Uma consciência tranquila. Uma mente saudável. Uma família unida. Um casamento estável. O amor entre amigos. A convicção do sentido da vida. Um coração firme e tranquilo. A comunhão verdadeira e profunda com Deus. Nada disto tem preço. Nada disto se adquire com dinheiro. Não há nada que o mundo ofereça que se compare. Mas em terceiro lugar, irmãos, o aspecto talvez mais importante da interpretação deste mandamento é o seu lado positivo. É aquele que vai ao coração da situação. A gratidão. O contraponto da cobiça é a satisfação agradecida. O meu coração só para de olhar e desejar o do outro quando ele faz duas coisas. Olha para quem tem menos do que eu e se satisfaz com aquilo que Deus tem-me permitido ter. E há muita coisa que a gente pode fazer aí, irmãos. Olhar para os mais necessitados é fácil e tira muito da ânsia de ter mais. A cobiça aparece porque nós olhamos para quem tem mais e achamos que vamos ser felizes se chegarmos lá. Mas quando nós olhamos para quem tem menos percebemos que a vida para muita gente é muito mais difícil do que para nós. quando passamos algum tempo com aqueles que têm realmente necessidades as histórias que nos cercam são de cortar o coração é relativamente fácil encontrá-las. Há gente que perdeu tudo. Há gente que vive na rua. Há gente que não tem família. Há gente que luta para comer uma vez por dia. Há gente doente que não tem como se tratar. Há gente com dores que não param de fazer sofrer. Há gente com angústias que não tem resposta. E quando olhamos para estas realidades podemos ver o quão afortunados nós somos. E isto serve muito para levantar a nossa cabeça vendo a realidade dos outros e entender a bênção que tem chegado à nossa vida vencendo a cobiça. Mas o segredo central será sempre a gratidão. A gratidão que alegra o coração. Daí a palavra nos chamar a atenção é dizer em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A cobiça é o contrário da confiança. É o contrário da satisfação daquilo que Deus nos dá. O crente que confia na provisão de Deus é grato por aquilo que recebe. Não fica a olhar pelo que o vizinho tem. Não se interessa com aquilo que os outros possuem. Está satisfeito na provisão divina quando somos capazes de ter corações gratos. Levantamos os olhos para o céu em adoração. A cobiça perde toda a força e deixa de incomodar. Podemos inclusive nos alegrar com os bens do outro e as suas alegrias e viver de uma forma altruísta. Como todos os outros mandamentos este protege e guarda. Protege o próximo da nossa cobiça que poderia levar a atos de agressão. Protege-nos a nós da cobiça alheia que levaria a sofrimento desnecessário. Protege-nos da inveja dos outros e daquilo que a inveja faria no nosso próprio coração. Protege-nos da insatisfação que leva à irritação e que tira a alegria da vida. Faz-nos olhar para os mais necessitados e para as nossas próprias bênçãos. leva-nos à gratidão diante das dádivas de Deus. De forma prática nós podemos dizer para o cumprimento deste mandamento. Passos simples que podemos tomar. Vamos parar de perceber que não temos. E vamos começar a louvar mais ao Senhor pelo que temos. Vamos nos alegrar por aquilo que os outros recebem. Vamos investir menos em nós mesmos. e mais naqueles que têm menos. Vamos dar lugar à gratidão que se compraz e não à inveja que se inquieta. Vamos criar momentos regulares individuais em família como igreja para agradecer ao Senhor e fazer crescer em nós o sentido do louvor. Vamos permitir que o Espírito nos capacite a viver o coração da lei e a cumprir este que é o mandamento central e basilar. O décimo mandamento. Serás grato pelo que tens e louvarás ao Senhor por isso. Amém. do céu. Do céu. Obrigado.